Olá pessoal, hoje vou te ensinar a fazer uma receita fácil e incrivelmente deliciosa. Para começar, que eu tenho 700 gramas de bife de frango, vou adicionar uma colher de chá de páprica, meia colher de chá de pimenta calabresa, uma colher de chá de sal. Feito isso, vou triturar e adicionar 3 dentes de alho. Em seguida, vou acrescentar suco de meio limão e misturar tudo muito bem. Pessoal, e todos os ingredientes e quantidades que usei aqui nesta receita vão estar todos descritos aqui embaixo, tá? Agora vou acrescentar aproximadamente 4 colheres de sopa de azeite, misturar novamente e deixar marinar por no mínimo 30 minutos. Se você for deixar marinar por mais tempo, deixe marinar na geladeira para não correr o risco de estragar o frango. Agora em uma frigideira, vou adicionar um pouco de azeite, deixar esquentar bem e em seguida adicionar o frango. Feito isso, vou deixar fritar por 2 minutinhos. Vou virar para o outro lado, tampar e deixar cozinhar com a própria água do frango por aproximadamente 7 minutos. E aqui já cozinhou. Se você quiser, pode deixar fritar por mais 2 minutinhos. Feito isso, vou reservar. Em seguida, na mesma panela, vou adicionar uma colher de sopa de manteiga e deixar derreter por completo. Feito isso, vou adicionar uma cebola média ralada e deixar refogar bem. Aqui eu ralei, mas você pode estar fatiando ou picando, tá? Agora em 500ml de leite, vou adicionar uma colher de sopa de farinha de trigo. Vou misturar muito bem e em seguida adicionar na panela. Pessoal, e aqui eu fiz dessa forma porque acho mais fácil. Mas se você preferir, pode estar adicionando trigo diretamente na manteiga. Fica ao seu gosto, tá? Agora vou adicionar meia colher de chá de sal, meia colher de chá de pimenta do reino e noz moscada a gosto. Mas é opcional, tá? Se você não gostar, não precisa colocar. Feito isso, vou misturar tudo muito bem e deixar cozinhar por aproximadamente 3 minutos. Em seguida, vou acrescentar 200g de queijo mussarela cortada em cubos e vou misturar tudo até o queijo derreter por completo. Pessoal, e aqui eu estou usando o queijo mussarela, mas você pode estar usando o queijo da sua preferência. Agora vou acrescentar cheiro verde a gosto e já vou aproveitar para mandar um beijo bem especial para todos os nossos seguidores e muito obrigada pela audiência. Agora vou acrescentar novamente o frango na panela, vou tampar e deixar cozinhar por 10 minutos. E esse é o ponto ideal. E ficou pronto o nosso delicioso frango cremoso. Agora é só servir. Aqui eu vou servir com arroz branco e batata palha, mas você pode estar servindo somente o frango assim como preparamos. E se preferir uma comida mais leve, pode estar servindo com salada que fica muito bom também. Na verdade, na hora de servir, você pode estar usando a sua criatividade ao seu gosto, tá? Pessoal, façam essa receita aí na casa de vocês e depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, você e sua família. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!